Te amo Uma dependência total Eu viço meu pecado capital Te amo nesta loucura real Nunca dei na magia da lei Nunca estacionei na contramão Não sou compositor, não fiz nenhuma canção Uma pequena declaração Um poema escrito à mão Só pra dizer Te amo Adriana A dona do meu coração Te amo Adriana A dona do meu coração Te amo Adriana A dona do meu coração Oh 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 É uma mistura louca de amor e de prazer Uma dependência total, meu vício, meu pecado capital Te amo nesta loucura real Nunca dei na magia e na lei Já estacionei na contramão Não sou compositor, não fiz nenhuma canção Uma pequena declaração Um poema escrito à mão Só pra dizer Te amo Adriana Adora o meu coração Te amo Adriana A dona do meu coração Te amo Adriana A dona do meu coração Te amo Adriana A dona do meu coração Davi Divulgações De Joaquim Gomes Alagoas Para o Brasil e o mundo Divulgue seu CD Aqui no nosso canal Tchau 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 Tchau